Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contem linguagem noxena, palavras de baixo canal, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala! Rasta! Boa noite, embaixadores! Boa noite, rastos e rastos! Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal, Isento de Notícias. Arretados, porretas, aperreados ou apenas mais um povo mazelado e padecido que se tornou a presa favorita dos políticos malandros e das mídias propagandísticas. No Rasta News de hoje, falaremos sobre a região que se tornou a mais polêmica do Brasil devido ao avanço de projetos políticos ousados que se aproveitam e tiram vantagem de uma população ralada e sofrida e que come o pão que o diabo amassou quando comem. No Rasta News de hoje, nordestinos! Pô, que alegria, hein, embaixador? Hoje eu vou falar sobre o Nordeste, a minha região do Bostil. Eu que sou de Recifles, capital de Pernambucocos, a Venéria brasileira. Também uma terra muito querida aqui de toda a nossa equipe. Pernambuco foi onde o nosso jopinha foi concebido, já que nove meses antes de nascer, os pais dele estavam por lá. O pai dele é pernambucano e a mãe dele também é pernambucano. E o pai dele também é pernambucano. E o Nordeste também é a terra do nosso editor de vídeo, o pais Agrestland, que também é nordestino, nascido lá no Nordeste de Israel. Então, para começar esse episódio, eu só peço uma coisa, calma! Eu sei que tem uma galera aí que se empolga, ficou meio sentida nos últimos tempos, né? Mas aqui a gente tem carinho pelo Sudeste também. Minha mamãe é gaúcha, me criei ali com muitas visitas aos meus tios na Praia do Cassino. E temos o jopinha também, que é do Rio, no final das contas, né? Então, não é assim, não é uma briga antes de imaginar qualquer coisa. Mas verdades viram à tona. A verdade é que o nosso Brasil começa no Nordeste, né, porra, meu irmão? Ali a capitania de Pernambuco dá ali os primeiros sinais de vida do país. E mesmo com a sua decadência, séculos depois, decadência essa tão comum aos grandes ciclos econômicos que a nossa nação já passou, o Nordeste nos deu as principais vias de como se pensar um Brasil. É impossível imaginar um Brasil sem o caráter barroco, do Boca do Inferno, baiano, Gregório de Matos. Que Brasil seria pensável sem os capítulos de história colonial do grande Tucídides de Maranguape, Capistrano de Abreu? Ou o que dizer de nossa modernidade sem a dedicação fervorosa do nacionalista potiguar Câmara Cascudo, ou da universalidade cosmopolita do meu conterrâneo Gilberto Freire? Como ser brasileiro sem a contação de histórias do nosso José Lins do Rego, da cearense Raquel de Queiroz, ou sem a brevidade austera da prosa do alagoano Graciliano Ramos, com seus períodos curtos, divididos por pontos sucintos e vírgulas piedosas, que funcionam como parênteses, explicativos, como quem quer até iniciar uma conversa mais longa, mas sem jamais se permitir o excesso e a extravagância. Marca do nosso comunista mais reacionário de todos os tempos, falando em reacionário, como ser brasileiro, meu amigo, e manter a sanidade sem o meu outro conterrâneo, Nelson Rodrigues, que reagiu a tudo que não presta, sem medo de mergulhar na lama das existências mais safadas, vulgares e sarrabundas de nosso país, sem jamais perder o olhar da divina misericórdia. E no meu coração, né, meu irmão, aqui ocupa o lugar afetivo mais precioso que, meu irmão, o sertão mítico medieval brasileiro, porra. Pra mim, é o lugar que deveríamos todos fazer morada do nosso espírito. O Alto da Compadecida, a Pedra do Reino, do Paraibano, tão pernambucano que era torcedor do esporte, né, arreando sua sunga. Trovadores, como Luiz Gonzaga e seus lamentos, como A Morte do Vaqueiro, maior que Turing, Turambá, Freire Damião, que é hoje nosso irmão, ou, pra mim, o maior nome vivo de uma música brasileira verdadeiramente popular, profunda e voltada à luz do Grande Rei, o Cavaleiro Baiano, de Vitória da Conquista, Elomar Figueira Mello. Caralho, embaixador. Eu fico pensando aqui, né, na Quadrada das Águas Perdidas, 1979. Não tem nada que barre aquilo. Não tem um disco no Brasil que barre aquilo. E tem gente até hoje falando em alta cultura e não conhece Elomar, porra. Ó, você que tá aí, ó. Você, você. Tá em casa, escutando Ludovico Meupaldi, né? Escutando Beatles, Bossa Nova. Não é isso? Que é o equivalente musical do restaurante Aquilo. Se você não conhece Elomar, saiba que você ainda não é gente, certo? Então, procure ser gente, virigente. Procure saber quem é Elomar. Porra, além de tudo isso, o nordestino também é um brasileirinho aguerrido. O seu jeito peculiar de viver, sorrir e sofrer inspirou grandes clássicos, seja em livros com muitas folhas, como Vidas Secas, como também no cinema e na televisão. Há Vidas Nordestinas, que são filmes da vida real, como o caso de Luiz Costa de Silveira, um homem viril e erótico de 90 anos, que é o exemplar raiz do tal Aberto à Vida, meu amigo. Ó, você aí, ó, católico do Instagram, se achando o tradicional, com a sua boinazinha, pique-blinders, quer ter muitos filhos, né? Com a mulher virtuosa, não é isso? Dá até uns pulos para mostrar que aos 90 anos de idade, continua em forma. Caralho. Foi a coisa mais bem feita que Deus deixou no mundo. É uma mulher. Eita, gado demais. Aos 56 anos, quando ficou viúvo da primeira mulher, já tinha 17 filhos. Seu Luiz se casou então com Maria Francisca. Com 15 anos, a senhora já teve o primeiro filho. Eu tenho 16 filhos com o sertanejo. Com 16, cara. Ela teve mais 17 filhos com o sertanejo. E é aí que a história começa a ficar diferente de tantas outras. Durante os períodos de gravidez de Maria Francisca, a irmã dela, Ozelita, foi viver na mesma casa para ajudar a cuidar das crianças. Ozelita não resistiu aos encantos do seu Luiz e teve 15 filhos com ele. Foram 15 da senhora, 17 da sua irmã, e quantos da sua mãe? Quando Francisca Maria, sogra de seu Luiz, tinha chegado para ajudar as filhas... Olha, nem a sogra ele perdoou, pô. Na casa sem luz elétrica, nem camas, também foi levada para a rede do montão. É isso aí, meu amigo. Olha, tá vendo isso aqui, meu amigo? Essa aqui é a poligamia patriarcal, meu amigo, que tem lá em Casa Grande Senzala. Aqui, olha, não tem eletricidade. Não tem Netflix não, meu amigo, para você ficar vendo aí, sériezinha. Pai, você não assistiu aquele episódio comigo. Estou me sentindo traído. Que maluco teve, então? A filha, a irmã, a sogra. Pô, meu irmão, meu nordestão é sinistro, né, cara? Mas a vida do nordestino não é feita, é apenas de boa culinária. Músicas cantantes, festas bonitas e muitos filhos. Precisamos falar sobre algumas velhas novidades que têm pesado sobre o nordestino. A antipatia e implicância que recebem de alguns sudestinos. Esta implicância vem crescendo no Brasil principalmente por conta de períodos eletivos. Mas sabemos que já existia em uma certa escala desde que grandes massas nordestinas passaram a se mudar para o sudeste. A verdade é que essa implicância com quem chega não tem grande surpresa, né, meu amigo? Bom, toda vez que uma galera se muda em massa para outro lugar, acaba gerando ali algum incômodo, né? Esse dia mesmo eu estava lendo o livro do grande bardo Thomas Sowell, né, em que ele conta que os negros do norte dos Estados Unidos ficavam bolados quando os outros negros vinham do sul e traziam hábitos e práticas que não eram lá muito bem vistos, na cidade do norte, né, porque eles sentiam que esses comportamentos acabavam trazendo uma má reputação para todos, né? Então, esse lance de choque de cultura não tem como, né? Tipo, é algo que sempre existe, sempre vai acontecer. Inclusive, no Brasil, entre os brasileiros que perambulam o país. O que normalmente se espera é que existam meios para haver uma assimilação que leve a galera para uma situação melhor e um pano de fundo em comum a todos que a justifique. No caso, ser brasileiro, né, porra? O problema é que os movimentos migratórios também sofrem com os momentos e as dificuldades do país. A cana, o café, o ouro e a borracha não são os únicos ciclos que o nosso país passa. Se outrora São Paulo foi a terra da garoa e um ambiente que permitia que os novos habitantes encontrassem novos espaços, hoje São Paulo se tornou uma cidade saturada, acimentada e estressada. O nordestino chega lá achando que vai se dar bem, mas não existem mais chácaras para ele iniciar um novo bairro. Resta ele o quê, meu amigo? Ir morar num dos lugares mais apertados da cidade, né? A economia brasileira também já não é a mesma do passado, em que o cara ia lá para São Paulo e a geração seguinte já estava num patamar mais alto. Óbvio que isso ainda existe. Brasileiro é sinistro, cara. O maluco consegue subir de todo jeito. Mas hoje o cara corre um risco muito maior de ficar ali num limbo, né? Metade do salário dele é sarrado e democratizado pelo imposto. Mas para ele ainda é melhor ir para São Paulo do que estar no interior onde só existe o imposto e frequentemente não existe o salário. Termina valendo mais ir para as cidades, né, onde muitos dondocos e donas máximas, gostando ou não dos paraíbas, ainda precisam deles nas suas portarias, no serviço doméstico, nas padarias e nas cozinhas dos restaurantes e praticamente tudo o que o cidadão urbano demanda para se sentir confortável. Alguns dirão que este movimento prejudica a economia. Mas a realidade, né, meu irmão, é que se você tem uma população saindo de um lugar estagnado e entrando num mercado de trabalho mais desenvolvido, isso tende também a ajudar o crescimento da economia. É tipo aquele bônus demográfico que rola quando a galera faz um monte de filho e depois de 18 anos fica disponível um monte de jovem para labutar. E se hoje em dia a especialidade dos cidadãos urbanos e ricos é tomar perula e abortar a família, com certeza as cidades precisam de um imigrante a fim de ocupar essas lacunas de serviços que vão puxar a economia, né? Sem essas pessoas, quem é que vai trabalhar na indústria do nosso estado mais avançado industrializado? Sabe qual que é a maior indústria de São Paulo, cara? É Ambev, velho. Eu normalmente penso na indústria, né, brasileiro, tem um maquinário lá, produção de foguete, né, e tal. Mas na verdade, o que o Brasil produz mesmo, amigo, é um polo do diurético, biscoito marilã e a cult. Então, porra, meu irmão, você aí, do passaporte italiense, você saiba você que antes do seu nono chegar com espaguete e a boloesa que se tornou muito querido aqui no Brasil, aqui já se comer farofa, vatapá, tapioca, carne de sol, bolo de rola, eita, e muito mais. Então vamos com calma aí, né, vamos sem briga, vamos ser amigos, porque ainda tem muita coisa pra gente conversar. Por exemplo, temos o peso que mais pesa pesado nos dias de hoje sobre o povo nordestino nos últimos anos. O nordestino passou a ser acusado de ser culpado pelos tropeços dos rumos políticos do nosso Brasil. E é aí que a coisa piora, meus amigos. De acordo com os dondocos e donas máximas, a pior coisa do nordestino é que ele não sabe votar. Ô, minha filha, você aí, ó, com essa cabeleira loira, oxigenada. A nossa direita não sabe nem comer, minha filha. Que dirá votar? Vamos com calma isso aí, né? Isso aí é uma coisa muito séria. Eu chego no Rio de Janeiro, quero provar um quitute em todos os botecos com as melhores iguarias da cidade, e vejo que todos eles foram tomados pelos eleitores do PSOL, porra. Eu chego pra comer o torresmo, tem umas paredes, tudo cheio de adesivo de Marielle, foto do Lula, preso na dentadura, né? É balabuta, borde cheiroso, chanchada, bachela, tudo especialista, meu irmão, porra. E essa galera de direita, que diz saber votar, ainda não sabe montar um prato de comida, porra. Não sabe o que é um grande evento culinário. É aniversário de casamento aonde? No Apple Beach, né? É churrascaria com rodízio de sushi e cream cheese. É churrasquinho americano de luvinha com camiseta de Jack Daniels. Meu irmão, você não exploda a cara com esse negócio típico que a galera ama Jack Daniels. Por quê, porra? Esses dias eu tava vendo ali uma diretista brasileira, amiga minha, essas que moram na Flórida, tá ligado? E vi ela se orgulhando de fazer um churrasco numa churrasqueira a gás. Aí eu comentei, porra, meu irmão, churrasqueira a gás é depressão, né? Tipo, é a rearmonização facial do churrasco. Aí no próximo story tava o resultado, né? Tipo, ela serve a carne, tipo, preta, bem passada, assim, tá ligado? Deu uma solda e sapato. Bom, derretira o que disse, né? Se é pra estragar um bife, tanto faz o método, né? Temos também a questão da música. No que diz respeito à galerosidade, a fuleiragem é bem distribuída no país, viu, meu irmão? Com algumas diferenças regionais perceptíveis. O nosso sudeste já nos deu coisas tão belas, mas ultimamente a preferência regional é pelo sertanejo universitário, que é o som preferido da família tradicional divorciada brasileira. Vejam só esse mapa aqui, ó, com o ranking de estados que mais escutam o sertanejo moderno, né? Em primeiro lugar, vem os estados do centro-oeste, né? Porra, meu irmão, de onde veio muito do melhor do sertanejo, que cantava ali sobre as mãos calejadas, a labuta da vida na roça, mas que com o advento das colheitadeiras e da picape Hilux, hoje serve para embalar a cara inchada de Ciroc e mensagem bêbada de zap pra contatinho na madrugada. Vemos também que este sertanejo faz sucesso no sul do nosso país, porra, meu irmão. No sul, tem Luiz Marenco, tem Mano Lima, grandes bardos, level 20 da nação, né? Merecia muito mais. O Porto Alegre é ser pagodeiro pra caralho, assim, tá ligado? O cara chega num bar, tá umas bandeiras da Alemanha, assim, e rolando um pagodão, tá ligado? Que zureta é essa, velho? Em seguida, o sertanejo vem forte nos estados do sudeste, com exceção do Rio de Janeiro, que é uma fortaleza pra sempre protegida pelo pagode e pelo funk carioca. Mas vejam só o Nordeste aqui, ó, é uma terra onde essa música, apesar de chegar lá, não vinga com a mesma facilidade que as nossas DSTs. Alagoas está em último lugar no ranking. No meu Pernambuco, os ritmos galerosos são representados pelo passinho, a música dos escamosos de Brasília Teimosa. Na Bahia dos últimos anos, o grande sucesso é o Arrocha, que apesar de sofrer muitas críticas, nos legou o maior fenômeno da fuleiragem music brasileira das últimas décadas. Assim como a Sarabanda, ritmo polêmico, transudo e sensual, que foi transformado em clássico do Barroque and Roll por Jorginho Frederico Randel, Maestro Jorginho, o nosso artista trouxe a Sarabanda para o calor nordestino, inventando o gênero chamado Barrocha, uma mistura de Barroco com Arrocha que tem cheiro de vatapá com Randel. Com mais de 735 bilhões de cópias vendidas, a Produções Productions orgulhosamente apresenta o Visconde do Arrocha, diretamente de Salvador, Berre Lindo do Recife, com o seu hit Sarrabunda. Quem de vocês aí está loucas? Cada cheirosa, toda manhosa, mas tem um jeitinho, me deixa louquinho. Louca, gostosa, misteriosa, se faz de quietinha, mas sarra aqui bem coladinha. E aí, e aí? Saindo da questão da incapacidade de eleger um prato de comida ou uma música que não trate do jogo de fluidos e voltando aos dados eletivos politicais, digo e afirmo que posso provar que no que se refere a não saber votar, os erros bem se apresentam em todas as partes do Brasil. Tipo o Rio, meu amado Rio, a cidade mais bonita do Brasil. Eu curto o Rio, né? Porque o Clarioca e o Fluminense não fazem cerimônia nas suas calamidades eletivas. É Sérgio Cabral, é Rosinha, é Pezão, é Garotinho, é Chico Bento, meu amigo. Se eu não me engano, quase todos os ex-governadores do Rio nos últimos 20 anos, depois de governar, tirar uma temporada ali na papuda, né, meu irmão? Já em São Paulo, a galera é mais elegante no que se refere aos baixos índices na escala Vickers, que indicam a flacidez de governantes e também pelos altos índices de calcinha na bundinha. Meu irmão, é de um Dória, é Zé Serra, né? E, é claro, é ele, Geraldo Alchemist. O picolé de Chuchu, meu amigo. É um fofo, é um fofo. O bom filho que toda puta queria ter. Graças a ele, o nosso Sudeste ficou muito e perfeitamente livre dos petistas. Temos também outros grandes exemplos, como o Rio Grande do Sul, né, meu amigo? Que há 10 anos teve taço genro do PT de governador, né? Já em Minas, que às vezes a galera sudestina esquece e pensa que é um pedaço da Bahia. Tivemos recentemente Fernando Pimentel, do PT. E uns anos antes, o governador foi um homem puro e alvo. Cheirácio Neves. Isso é de governador, né? Se eu entrar aqui nos deputados e nos senadores, a coisa fica um esculacho, né? Então, assim, né? Vamos falar a verdade, né, meu irmão? Nem quem sabe votar, nem quem não sabe votar, e quem sabe e não sabe votar, sabe votar. Todo eleitor tende ao erro, né? A última vez que o brasileiro votou certo foi em 1985, quando elegemos, com mais de 70% de votos, Tancredo Neves, o melhor presidente da história do Brasil. Mas depois de 1985, eu posso provar, através da história, da ciência e da arqueologia, que não apenas os sudestinos também não sabem votar, mas que os sudestinos também são parcialmente responsáveis pelos avanços do lulismo do Bostil. Investiguemos a série histórica das nossas eleições. Então vamos lá, 89, primeiro turno. Em primeiro lugar, vejam vocês, ficou o segundo homem mais bonito do Brasil, Fernando Collor de Mello. Um homem bonito. Fernando Collor de Mello. Venceu em todos os estados do Nordeste, exceto no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde venceu o comunista Leonel Brizola. Já o Lula venceu na terra que foi feita para ele vencer, né? O Distrito Federal. Mas vejam só, né? Mesmo sem vencer em nenhum estado, Lula foi para o segundo turno, pois no total teve mais votos do que o Brizonha. Já no segundo turno, de 89, o Collor venceu em todos os estados, meu amigo, exceto o Distrito Federal e três estados, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco. Pernambuco tinha pelo menos a desculpa de estar votando num conterrâneo, né? Tipo, é um canalha, mas é um canalha nosso. Mas por que estava o Carioca e o Gaúcho votando no Lula? Não sei. Então vamos lá, próximas eleições. 94, Lula contra FHC. FHC, meu amigo, vence no embalo do Plano Real e vence em todos os estados, exceto o Distrito Federal e um estado, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por sinal, esta terra que amo, é a terra que pariu Getúlio, né? Ali de São Borja, que inaugurou no país o estilo populista, mafioso e acanalhado, do qual Lula é apenas o cover, né? Daí, em 98, temos o segundo embate. Lula versus FHC, meu amigo. FHC vence de novo no primeiro turno, mas perde em três estados. Ciro Games vence no Ceará. Lula vence no Rio de Janeiro. Terra com histórico de burocracia e artistas. E, mais uma vez, vence no Rio Grande do Sul. Tricampeão estadual, viu? Aí, mal imaginava o gaúcho, que essa preferência regional um dia ganharia mais campeonatos brasileiros do que todos os times do estado juntos. Chegamos, então, no fatídico ano de 2002. Em 2002, o brasileiro ficou desgostoso. Após oito anos de FHC, a falta de tempero da elite paulista deixou o brasileiro bolado e com vontade de votar num cara que podia ser acusado de tudo, menos de não ser um homem condimentado, com boa comunicação, gosto pelo futebol, pelo descanso, pelo carteado e pela cervejinha. Luiz Inácio da Silva. Seu Luiz finalmente vence em todos os estados, menos no Ceará, onde venceu o Cirão da Massa. Malagoas, que seguiu o azul votando no José Serra e no Rio de Janeiro, que é onde a galera que sabia votar tentou eleger Antônio Garotinho presidente. Caralho, Garotinho é foda. Grande voto, viu? Então, chega o segundo turno de 2002. Lula versus Zé Serra comedor. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Meus amigos, o Lula simplesmente venceu em todos os estados, exceto o Alagoas. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui, até aqui, só quem se recusou a dar uma primeira chance ao partido dos artistas, é o homem do bem, foi o povo ralado, sofrido nordestino, os alagoanos, né? Mas aí, meu irmão, seu Luiz chegou. E não adianta chorar, não adianta espernear, e muito menos adianta tentar rivalizar. Pelas leis da matemática, o meu mapa aqui das eleições de 2002, me diz que tem muita gente aí, magoada com o nosso Brasil de hoje, que resolveu fazer a graça, e votar e experimentar Lully. Achou que ia ser só a cabecinha, né? E o homem do bem, aproveitou a chance, dada pela gente toda, de todo o Brasil, exceto o povo alagoano, que é um povo arretado, pra fazer o quê? Pra instrumentalizar o seu mandato, separar e dividir para conquistar. E assim o fez, com direito a vocês todos caírem na pilha, né? O Lula promoveu a ideia de sul versus nordeste, tipo o que eu tô fazendo agora de sacanagem, e é capaz de ter gente ofendida, né? Mas ele fez sério, bicho. O maluco expandiu a propaganda, aumentou investimentos, e principalmente o assistencialismo. Se pegaram a lambança que foi o período militar no Nordeste, vocês pensem direitinho pra ver se vocês não faziam o mesmo. Cada xilique da revista Veja com Bolsa Família, que nada mais era que a porra do programa do FHC, só que com outro nome, foi instrumentalizado pra criar a narrativa de que era uma parte do país contra a outra. Exatamente a estratégia hegemônica de Ernesto Laclau, e vocês caíram nela. Cria-se um novo tipo de proletariado, baseado na regionalidade, e fala-se por ele. Agora não adianta ficar fazendo matéria pra dizer que Ah, na verdade, a ideia por trás do Bolsa Família é liberal. A única coisa que chegou no ouvido do nordestino é que a galera do sul chama ele vagabundo e parasita. Ou seja, deu certo tudo o que o Lula queria. Dada a oportunidade, num golpe de má-fé e um pouquinho de falcatrua, o PT aplicou uma manta no Brasil, né, meu amigo? Funcionou. E a partir de 2006, o mapa das eleições do Brasil virou exatamente o que o PT queria. O Brasil dividido, com o PT vencendo sempre nos estados nordestinos e em grande parte no norte. E a coisa piora, pra quem quiser dar uma de doido e insistir que o nordeste está impondo o petismo no Brasil, né? Vamos aos fatos, né? Primeiro, a população brasileira do sul e sudeste é bem maior que a do norte e do nordeste. Pra derrotar o fora de São Paulo, bastaria que realmente os sudestinos tivessem uma grande maioria anti-petista. Coisa que simplesmente não existe. Principalmente nas capitais ali, que é onde tem mais gente, né? A galera é o quê? A galera é petista, pô. Vai dar um rolê em Porto Alegre pra tu ver. Vai dar um rolê ali no centro de Floripa pra tu dar uma olhada. Em 2022, o Biro Leib venceu no Rio e São Paulo. Mas não foi uma vantagem tão significativa assim, não. Foi 60% ou menos, né? Não era tipo lá no Mato Grosso, onde o pessoal do agro deu mais de 70% de votos pro maluco. Segundo fato, não é possível você culpar o nordeste e desconfiar da maquininha ao mesmo tempo, né? Ou você acusa o nordeste de votar mal e aceita o resultado da eleição, ou você põe a minha na tua mão, né? Por último, e mais importante, a maior prova de que o Brasil não é oprimido pela preferência política nordestina é que se formos falar de projeto político mesmo, né? Com um ponto de partida, cabeças, projeções e objetivos, o PT é um projeto político sudestino, nascido ali em São Paulo, né? Zé Dirceu fala porta, meu amigo. Antônio Palocci é de Ribeirão Preto. Luiz Guchiquem era de Oswaldo Cruz, ali no interior de São Paulo, meu amigo. Esses aí eram os três mosqueteiros do Lula no primeiro mandato. Eduardo Suplicy, paulista, Plínio Arruda, paulista, Helo Ibicudo, Mogi das Cruzes, meu amigo. E tem muitos de outros lugares, né? Inclusive do Nordeste, é verdade. Mas enfim, era um movimento político que se formou ali, meu amigo, e não em outras partes e que segue dirigindo tudo de lá. Aliás, justamente por ser um projeto político nascido fora do Nordeste, que o PT no começo era mais forte no Sul e Sudeste do que no Nordeste. Por isso, o Lula agradou seus destinos antes dos nordestinos. Se você concorda que a gente vive na época da propaganda estatal, que a culpa é da Globo, que o nosso jornalismo se tornou assessoria de imprensa, de político e que todos juntos manipulam o povo brasileiro, a conclusão de tudo isso é que o Nordeste está menos para culpado e mais para uma vítima de um golpismo de uma elite esquerdista que abusa da dificuldade do seu povo. Ainda assim, andou na moda os grupos de separateiros, o Tupini Viking da puta que o pariu, que fica ali postando mapinha imaginando como seria o Bostil dividido em dois ou diversos países. De um lado, o Norte e o Nordeste, do outro lado, o Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O que eu fico puto é vendo o Carioca compartilhando isso aí, embaixador. O Carioca é um povo falcatrueiro e nobre. Ou então eu fico falando bosta, tipo aquela jumenta esposa do presidente do Framengo que postou críticas aos nordestinos, mas esquece que o Estado Fluminense dela era petista até 2018. Ela acha que Fluminense é o clube dos viados no Rio de Janeiro. Quer dizer, né? O Rio mal deixou de ser petista e a Dondoca já está falando bosta dos Paraíba, né? O Jopim aqui, que é flamenguista, está aqui do meu lado, irado com essa canada. Mostra, espalma a mão. Espalma a mão. Dedão também é dedo. Pô, meu irmão, a galera acha que... Ah, se o meu Estado fosse um país, seria uma Suíça. Não, Suíça é a minha linguiça, meu irmão. Tu acha que podia ser uma Suíça, mas podia ser uma Argentinha também, tá ligado? Tem Estado aí que teria tido Leonel Brizonha como presidente, né? Garotinho presidente do Rio. Pense aí nos seus últimos governadores. Não está mais com cara de República do Congo e de Argentinha do que de Finlândia e Suíça? Então eu quero aqui, ó, acabar com esse antagonismo que nos divide, né? O Brasil foi um país que levou muito sangue e muito esforço para ter o tamanho que tem, minha gente. Penta campeão. Última vez que a gente foi campeão, o que é que a gente tinha? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Rio e Rivaldo. Olha essa articulação aí. Quando que a gente vai ter isso de novo? Separa o Brasil. Quem é que vai ficar com as estrelas de cada um, tá ligado? Vai briga pro STF, tá ligado? Vai ficar que nem Sport Flamengo em 87. Não, porque a taça de bolinha tá na puta que vai tomar no cu, cara. A gente vai ficar brincando de Yankees e confederados, meu filho, né? A gente tem uma língua que une Guimarães Rosa, Arreando Suassunga, Achados e Perido de Assis, Nelson Rodrigues, né? A gente tem uma fé que une a minha madrinha lá de Nazaré da Mata, bichinha, vive rezando o terço todo dia pra que eu arrume um emprego. Une ela aos sete povos das missões, ao índio Tibiriçá, que tá ali, ó, enterrado na Catedral da Sé, da minha amada Pauliceira Esvairada. E também, temos o fato, mais fato de todos os fatos da história nacional que nos une. As pessoas cagam no mar. É isso mesmo, meu irmão. Ah, não. Se separasse o meu estado ia ser uma Suíça. Suíça cagando no mar, meu filho? É isso mesmo? Nunca disse que é só em Recife que as pessoas cagam no mar, não, meu filho. Eu disse que as pessoas cagam no mar. É o Brasil inteiro e eu posso provar. Olha aqui, ó. Veja aqui, ó. Se cada estado brasileiro fosse um país, qual seria o nível de desenvolvimento no que se refere à sua porcentagem de coleta de esgoto? Né? Santa Catarina, porra. Santa Catarina, estado formoso, né? Gente querida. Tem o mesmo nível de esgoto de Gâmbia, porra. Diga aí, no Rio Grande do Sul as pessoas cagam no mar tanto quanto no Camboja, meu irmão. Olha aí, ó. Maior IDH. É o maior IDKH, meu amigo. Ó o Mato Grosso aqui, ó. Tem a galera do agro, galera top, galera tunada. Tem um saneamento básico tão bom quanto o Djibouti, porra. País que, tipo, só se você jogou o orça ouviu falar, tá entendendo? No Rio de Janeiro e tem um passado imperial, as pessoas cagam no mar tanto quanto na Mongólia. Minas e Paraná tem a coleta de esgoto de um Chipre. E São Paulo, o estado mais rico, a carreta que carrega o Brasil nas costas, o ápice da nossa indústria, tem o saneamento da Estônia, meu amigo. E 10% das pessoas ainda cagam no mar. E 10% de quanto? 30 milhões tem ali. É mais gente cagando no mar do que a região metropolitana de Recife inteira. Pernambuco que tem o saneamento digno de São Tomé e Príncipe. Grande potência do saneamento. Palmas. Meu irmão, quando eu vejo aquele prefeito, aquele prefeito, aquela carinha de buarque que ele tem, tá ligado? Tipo, os olhinhos azuis, tá ligado? Ele ali todo, né? Com a batata do meu pau, a menina que estudou na... Estudou na Harvard. Meu irmão, você caga no mar, seu oligofrênico cretino. Enfim, 10% da população de São Paulo cagando no mar já é o suficiente pra transformar o TT num rio cagado e fedorento. Mais é morto que o cócito, é o cocócito. Isso sem contar na arquitetura de merda difundida no país inteiro, assim, né? Tipo, a gente pra ter um prédiozinho bonitinho, ele tem que ficar atrás de um muro de 4 metros coberto de arame farpado e fio elétrico, né? Então, concluímos aqui dizendo que o Brasil é um país escangalhado e fodido e que não vale a pena o rancor e a briga. Todos estes servem apenas aos que fazem da luta de classes e grupos o alimento da sua política. Aos meus queridos sudestinos, lembramos que se vocês acham que é verdade que em algum local do país há mais educação, consciência e cultura, eu os lembro que até mesmo pra entrar no céu, aquele que mais conhece mais sabe mais será cobrado. Portanto, tenhamos mais cuidado ao brincar de apontar o dedo e jogar a culpa, pois podemos terminar tropeçando na mais profunda bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ele, que é advogado, professor, político e mais que tudo um cabra da peste que está sempre pronto para uma bulha, Cirão da Massa. Pô, meu irmão, saudade do Ciro Games, ele que era um cara que me divertia. Lá para 2016, 17, o Cirão estava todo saidinho tentando ser querido pelas massas. Enquanto o homem do bem e do carinho ia sendo frito pela mídia, ele achou que finalmente era a vez dele ter a oportunidade. Era meme, palestrinha em universidade, ficou muito mais querido do jovem que gostava da chuva de números e dados que ele conseguia. O maluco consegue cuspir dados assim, porque são 97% estudou em Harvard, né? Que nem um amigo meu que estudou em Harvard, né? Ele chegou lá, sentou na mesa, tipo, abriu um livro, depois foi embora, pegou o ônibus de volta para a B.U., tá ligado? Que era onde ele estudava. Estudou em Harvard, né? Em 2018, ele bateu 12% dos votos e parecia que só iria crescer nos anos seguintes. Mal sabia que quatro anos depois ele ficaria com 3% dos votos, sendo enterrado no debate público até que algo o resgate novamente. Então, se tu me perguntar por que é que o Ciro merece esse troféu, é muito simples, né, meu amigo? Ele tá na política durante toda a vida dele, né? Precisa de algo mais, tem que comer mais bigodeira do que tá concorrendo a eleições aos 22 anos de idade, porra. Bom, 22 anos de idade, a idade do cara tá comendo ali uma batata frita, um batata show, batata show, batata show. Pô, é pro cara tá comendo uma batata frita ali com os amigos, pesquisando a diferença entre o mago e o sorcerer, planejando ali a sua próxima ficha de RPG, não é pro cara tá querendo ser representante dos outros, né? Sendo que até outro dia ele não representava porra nenhuma, né? O maluco tava ali jogando bola com os amigos, aí de repente agora vai representar uma parte do país. É uns culachos, né, meu irmão? E tem mais, preciso dizer que o Sirão é o inflacionista, né? Tipo, essa talvez a grande bigodagem do Sirão, né, cara? Aquela pedofilia embrionária, né? Tipo, ele prostitui o que não nasceu em prol de quem tá aqui agora, né? É previdência, não sei o que, tipo, é um monte de direito que ele faz as contas, ele diz, não, pode deixar comigo que eu acho o fundo pra isso. O fundo é o do embrião que tá ali, né? E se entrar a moda progressista que o embrião vira lixo hospitalar, quero ver como é que vai dar esse keynesianismo cultural dele. Sirão acha que riqueza se cria com impressora de papel, né, meu irmão? O maluco fez campanha dizendo que ia tirar todo mundo do sol pra contrariar, né? Onde já se viu um político prometer que vai resolver a dívida das famílias pra ganhar voto, né, meu amigo? Sem dizer que a única forma de fazer isso é redistribuindo essa dívida de alguns com todos os outros pais de família que nunca se endividaram, né? O maluco foi deputado, prefeito, governador, ministro, quatro vezes candidato a presidente. Essas coisas tinham que ter prazo de validade, né, meu irmão? Às vezes eu me pergunto Hein? Me explique. Eu não gosto disso. Não é tipo o seu Luiz aí, né? Eu mal tinha nascido e o cara já era candidato. A gente até brincava, tipo, ah, ele é o eterno candidato. Agora ele é o eterno presidente, né? Porra, Sirão, tu era novidade ali nos anos 90, né? O político de trinta e tantos anos que é um misto de novidade com experiência. Mas agora, meu irmão, essa tua boquinha de coelhinho já murchou, meu amigo. Você está cada vez mais careca, cada vez mais barrigudo. Nem o jovem, nem o velho quer saber de você, Ciro Games. Fugiu do debate com o Rodrigo Marinho até ali, né? Que é um cavaleiro de ouro da liberdade do Ceará, meu amigo. Um homem muito querido aqui na nossa academia. Mas não é porque tu passou essa bunda fedida na cara do coitado Constantino com essa tempestade de número tirado do rabo que tu pode seguir fazendo isso pro resto da vida. Então, pela mentalidade jogatinosa com que Ciro Games trata a economia, prometendo mundos e fundos sem dizer nunca como esses mundos e fundos serão atingidos e por ser um político de carreira que está aí há décadas a fim de esquentar aquela cadeira da presidência, deixo aqui o nosso troféu de godagem. Arrasta, se namorar é brega, comemorar bodas de namoro é o quê? O cara comemora namorar com mulher, bregado demais, né? Arrasta, o minimalismo serve pra quê? Provavelmente pra pouca coisa, né? Arrasta, quem foi Salomão? Nunca acalmou o piloto de helicóptero e só escreveu três livros. o piloto de helicóptero e só escreveu 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 Obrigado.